Isso é uma coisa que a senhora está colocando, realmente é uma coisa que a gente tem que conversar. Eu como menino, a vida toda, passava lá na rua, fiquei muito tempo, assim. A gente não tem, as pessoas acham que a gente não tem as nossas necessidades, a gente tem necessidade. A gente quer ser visto, quer ser amado, quer ganhar brilho, quer ganhar noites de vazios maravilhosas, quer ganhar amor. Mas ninguém enxerga isso, ninguém quer saber, então eu vou criar uma lei que vai beneficiar a todos, todos. As mulheres igual a senhora, as mendigmas igual a eu, todo mundo tem que ter direitos de ter noites de prazer maravilhosas, de amores. Não é verdade? A gente precisa de amor, todo mundo precisa de amor. Eu concordo, todos precisam de amor, e o que eu só vou fazer hoje de noite? Uh, que delícia! Amor!